Um casal foi preso pela polícia militar na madrugada de quinta-feira no conjunto Melissa em Cascavel. Uma espingarda calibre 36 foi apreendida. A equipe policial chegou ao endereço após denúncias de que um celular furtado estava no local. Na abordagem, os militares constataram que contra o homem de 24 anos havia um mandado de prisão em aberto. Na sequência, já no interior da residência do casal, foi localizada a espingarda com três munições. A mulher de 22 anos assumiu a propriedade da arma e também foi detida. O casal foi conduzido à 15ª STP. KTV, um portal diferente.